Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de PK-XD! Estamos muito animados! Ah, na verdade eu estou, pois você nem sabe o que vai acontecer. Bom, eu vou comprar uma casa nova! Enquanto não chega a nova, eu tenho PK-XD, né? É! Bom, vamos lá trocar a roupa. Eu vou trocar a minha roupa primeiro, mas não a casa. Primeiro a roupa. Ai, que bonitinha! Pois a casa é com gema, eu não vou comprar nada que tenha gema, gente. 600. Ai, não pode dar para comprar algumas vezes. Essa aqui combina ou é uma que eu já tenho? Ou será que alguma outra vai combinar mais? Acho que eu vou ficar sem nenhum chapéu, sabe? Vou trocar meu cabelo. Hoje eu vou estar assim. Não, isso aqui ainda está de cor loira. Ai, eu acho assim muito fofo, gente. Mas não é muito minha cara, isso aqui era a Brooklyn, tinha me esquecido. Tá, gente, até agora que eu mais gostei... Ah, esse aqui está com a cor certinha do meu cabelo. E a cara, eu não vou deixar essa não. Eu vou deixar assim. Sapatos, as luvas eu tenho que tirar. Agora o sapato. Cadê um sapato legal, 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 legal? Ah, esse combina, não combina não. Eu vou ter que comprar. Ih, um sapato combina com isso. Esse combina? Não sei. Tá, gente, vai ter que ser... Não, está muito engraçado. Vai ser sapatinho preto mesmo. Agora vamos tirar o... Mochila jato. Pronto, vou falar isso. Comprar. Eu aqui, ó, tô de look novo, de cachorrinho. Eu sei que o pet-petful acabou, mas é muito fofinho. Muito fofo mesmo. Agora vamos comprar. Ai, tem um ossinho atrás da roupa. Que fofuna. Que fofuna. Gente, antes de nós irmos para lá, eu vou conversar um pouquinho com os meus amigos e vou falar. Vamos para a Crazy Hunt. Crazy. Vamos para a Crazy Hunt. Sim, ela respondeu sim. Então, vamos lá. Siga-me. Vou ficar andando pela estrada, porque eu fingi como se fosse na vida real, né? Quando eu olho para um lado, olho para o outro, agora eu passo pela rua. Quem chegar primeiro, vem aqui. Mas ninguém sabe, então é mais ou menos eu contra eu mesma. Sim. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, posso passar. Tô um pulo, eita, não deu tempo. Entro dentro da... Da robôzão. Do robôzão, não da robôzão. E aí, todo mundo está aqui? Sim. Por favor, vem aqui. A próxima corrida começa em dois segundos. Eba, 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 eba. Vamos lá. Tem gente que vai dançando, não é mesmo? Tem gente que vai mais rápido em alguns vídeos. Vou até olhar. É, mais ou menos. Tô entalhada, tô entalhada. Parecia que eu era a bobo entalhada. Ai, porque quando eu fico entalhada, eu me lembro do dia da mamãe. Foi um dia muito engraçado. Será que tem gente atrás de mim? Ou será que eu estou em segundo lugar? Segundo, porque eu vi a porta quebrada. Foi eu que quebrei. Gente, parece até que eu tô escondida, porque ninguém ainda me viu. Cai na água. Acho que todas as pessoas já chegaram lá. 71 segundos. Cheguei. Crazy Home. Coletar. 250. Uh, uh, 250. Uh, uh. Agora. Ora sim, a gente vai comprar nossa casa. Eita, eu botei emoji de raiva, não. Felicidade, felicidade, felicidade. Uh, uh. Casa. Casa. Yeah. Vamos lá comprar a minha linda casa Fazer uma aposta que vocês estão curiosos Para saber que casa é Ah, eu passo, passo, passo Vou esperar o pessoal Ah, a menina falou Vamos ser amigos Eu acho que o nosso nível já não aguenta mais ter amigos E pena que não dá para escrever as nossas próprias coisas Paulo Craveria Eu não tenho mais limite de amigos Se quer água já vale Depois, depois Está ali A minha casa é tão grande que dá para ver ela de longe Vamos lá mudar a casa Comprar a casa, na verdade Casa T Será que é o formato dela que é T? Eu ainda não entendo se ela se chama casa T Primeiro Vamos tentar ver como é que é ela Ela é assim, ela tem o primeiro andar E o segundo, ela é gigante Então, e aí O que vocês me digam? Vamos comprar Ela tem um limite de móveis 200 Uau Pisos 2 Pisos 2 Comodos 12 Espacios no terreno 1 Limite de móveis 200 Vamos lá Pronto, acabei de comprar a minha linda casinha Vou equipar ela Tcharam Está bem aqui E aí, gente? Vamos customizar ela? E aí, gostaram? Ou não gostaram? Gostaram? Ih, estão com raio Eu preciso conseguir ser amiga Puxa vida Sabe a gente ir pela casa sem os móveis? Tem que achar lá Porque depois a gente vê Siga-me, siga-me Esqueci de colocar isso No escrito de siga-me Não tem problema, não Ah, tem esse espaço É um grandão Que lindo Lindo Até agora eu não estou vendo nenhuma escada Será que é contigo? Nossa, aqui tem um corredorzinho Super legal Onde tem duas portinhas Um lugar assim E outro lugar assim Eu tenho certeza De que um deles é o cor da minha mãe Aqui é a escada Sobe, sobe A escada Sobe, sobe A escada no elevador Isso aqui é legal Aí tem esse espaço gigante Tem esse outro espaço Tem esse espacinho Tem aquela outra parte Tem esse espaço E esse outro Gente, legal Achei a casa super legal Não é de elevador Então você não precisa esperar É de escada Eu acho muito legal Não tinha visto isso ainda No PKXD Escada, escada, escada Descendo uma escada É raro ver Quase não mostra Vamos lá Vamos lá, gente Corrida Corrida Eu não vejo nenhuma casa ainda Acho que é melhor ir dançando Eu vou mais rápido Tá, agora eu só tô vendo uma casa normal Iniciante, na verdade Iniciante Iniciante Um espaço enorme sem casa Tem casa sem casa Só árvore Tá, aqui só tem a árvore, gente Então vamos para Ah não, ali do outro lado Gente, deu um raio bem aqui A mesma coisa que algumas pessoas de canais Viram, caiu um raio aqui Uma luz Meu Deus Traca Gente Bom A gente não tá ganhando mais e-mail Mas algumas vezes a gente vê em outros canais E tinha alguma coisa sobre Ah, isso não é e-mail sempre Mamãe não conta pra você É, na verdade é isso Bom E acontece que Olha Uh, tá um falando sobre raios, fogos Uh, trouxe a selfie Ah, sim, 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 sim Ela vai tirar Lá Tá vendo? Ela vai estar pegando a câmera Bom, gente Tinha alguma coisa sobre raios, fogos Tudo muito Mas assim, agora apareceu um raio Gente Raio Já já vai aparecer um fogo aqui Isso, tira o meu selfie Ah, sim Ah, se você ficar movimentando A menina não vai conseguir tirar Pronto, ela já tira Eba, eba Eba, eba Todo mundo dançando Menos eu Porque eu tô tirando foto E não dá pra... Tira foto Deixa eu ver Vamos ver se tem algum emoji da gente vindo Dance, dance, dance Isso Dá pra aumentar o tamanho e descobrir Dance, dance Dance, dance Vamos lá Comprar Comprar Compartilhar 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 Um cidadão ama isso Porque sou eu Eu Dance, dance, dance E agora Que lindo Agora vamos fazer a mágica do pirlim-pim-pim Pra todos os móveis já ficarem na casa Sim Pim, pim, lim Pim, pim Gente, a mágica Eu acho que a mágica funcionou Funcionou mesmo Ai, que linda A casa Olha só, gente, tem esse lindo E aqui, ó, pra você Entrar, ó Aqui, ó, tem uma linda Sala Vou botar no programa que eu mais gosto. Pronto, eu acho muito engraçado. Aí aqui tem a cozinha, onde eu lavo a louça, na verdade quem lava é a minha mãe. Bom, onde eu como. E olha só a ideia que eu tive. Legal, né? Aí tem negócio de hambúrguer. Suquinho e várias outras coisas. Aqui. Luísa, você não botou nada? Sério? Que nada, isso aqui é só um corredor. Tem portas bem aqui. A área do pet, aliás, eu já vou dar água pro meu pet, já que meu pet quer tanto. Bom, essa é a área do pet, cheio de caminhas, aguinha e também comidinha. Agora aqui é uma área de papo que eu tinha feito. Uma pessoa senta aqui e outra senta ali e fica lá conversando. E eu não botei nenhuma janela agora que eu fui parar pra pensar. Outro dia eu boto, outro dia eu boto. Aí eu subo bem aqui. E já vai pra outra cor. Legal, né? Aqui, área de festa. Tibum na água. Não vou cair na água não, gente. Aliás, eu não tô com a minha roupa de banho. Mas eu botei esse balanço, que é aquele que fica do lado de fora, mas deu pra botar. E o que acontece? A pessoa tem que tomar cuidado pra não botar seu pé. Eu acabei botando do lado errado. Bom. Bom, aqui tem várias coisas com fetos que não param de cair. E essa aqui é umas estrelinhas que ficam caindo, só que não fazem nada. Não são tão fortes. Aqui é a árvore que eu tava cuidando. Tem que sempre regar ela. Ih! Você acabou de ir. Você podia ter aproveitado a javali. Aqui, ó. Esse é o meu porquinho. Parece até mais com o meu javali. Aí, aqui, ó. Aqui tem outro espacinho de televisão. Pronto. Tá no meu programa favorito. Agora sim. Bom. Aí tem a lâmpada, a nossa cama beliche. Aqui é o banheiro, onde pode tomar banho, lavar a mão. É sempre importante. Será que eu tô me esquecendo de algum lugar? Ah, sim! Como eu poderia esquecer da área dos gamers? Eu jogo gamers. Tem cartazes. Como é que eu passo? Pronto, passei. E na hora de fazer vídeos, a gente liga a luz pra dar a luz e começa a gravar. Legal, né, gente? Quem gostou, dê o like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal! Tchau! Um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lume. Tchau, tchau! Tchau.